Ela está a vender as suas bananas, está a vender as suas laranjas. Quem passa pela rua pode julgar mal, dizer, ah, não, mas a senhora está ali no passeio, não sei o que. Olha, é com base neste trabalho que ela suporta a família, dois filhos, infelizmente não consegue meter o filho na faculdade, mas está a alimentar uma família inteira. E atenção a uma coisa, há um trabalho que foi feito depois da pandemia, dizia que 70% das famílias são suportadas por senhoras, por mulheres. Muitas mulheres é o que suporta a maior parte das famílias na cidade de Maputo.